O que é a minha mãe? É sério, isto não pode continuar assim, estas pequenas estão muito entusiasmadas e a gente vai fazer por outra maneira. Então depois fizemos uma coroa de zinco e depois começámos a coroar já diferente. Isto é um bote de 60 e tal anos e foi uma das fundadoras. Isto começou com 7 marias, 7 pequenas, com isto tem mais irmãs. E assim é que começou o bote e a gente coroámos e começou-se a fazer rosquilhas e a distribuir. As rosquilhas vinham pessoas e vinham pessoas até de fora, o bote, porque o império não era este, era um império feito em faia, que se fazia. Depois então se fez um império em madeira. Foi crescendo, diga-me, foi crescendo até que chegou a isto que tu estás a ver. Portanto, isto é um bote de 60 e tal anos. Já tem mais de 100 aves. Não, mais de 100 aves tem, 60 e tal, eu agora não te digo bem, bem, mas para cima um bocado grande tem, tem 60 e tal. Eu por minha parte fui das primeiras fundadoras e há mais irmãs, tinha duas irmãs, uma está no Lar e outra está na América. Eu sou a única das fundadoras que estou aqui. Mas a irmã família não é família. Como? Não é família. Não, não, as pessoas, as outras irmãs não, eram raparias aqui das fundadoras criadas, a gente criadas aqui todas juntas. São as velas que tinham o nome de Maria. É, mas o senhor então disse, como eram tudo Marias, eram tudo Marias, porque eu então, o bote das sete Marias. Os rapazes fizeram aqui um palanque, um carro de bois, fizeram as suas flautas de cano e tocavam aqui e a gente fazia o nosso bote aqui à tarde, nos domingos à tarde. E foi assim que começou o bote das sete Marias. E é no mês de setembro, é? É, é sempre no mês de setembro. É sempre no mês de setembro. Que é sempre o bote. As irmãs traziam as suas ofertas para fazer arrematações, estas coisas. Eu ia sair de onde começou o bote das sete Marias. E por isso o nome das sete Marias começou mesmo com sete Marias. A pena, isto está a acabar. A gente tem pena, a gente não quer cacá. Enquanto a gente puder, para aliventar. Agora tenho as minhas sobrinhas, já são mais novas, e já tenho, já tenho, segundo as sobrinhas também, que já ajudam e que já estão metidas nisto e que fazem praticamente. E já faço pouco. Ajuda alguma coisa, mas já faço pouco. E é assim. A aldeia veio o pastor, a aldeia veio o pastor. A aldeia veio o pastor, a minha boca veio o pastor, a aldeia veio o pastor. A aldeia veio o pastor, a minha boca veio o pastor. A aldeia veio o pastor, a aldeia veio o pastor. A aldeia veio o pastor, a aldeia veio o pastor. A aldeia veio o pastor, a aldeia veio o pastor. Morte, que mataste Lira Morte, que mataste Lira Morte, que mataste Lira Ah, tanto a mim que eu sou teu Morte, que mataste Lira Morte, que mataste Lira Morte, que mataste Lira Ah, tanto a mim que eu sou teu Morte, que mataste Lira Morte, que mataste Lira Ah, tanto a mim que eu sou teu Morte, que mataste Lira Amém. 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 O mundo já me enche, deixaram a língua em casa, o mundo já me enche. O mundo já me enche, deixaram a língua. O mundo já me enche, deixaram a língua em casa, o mundo já me enche. O mundo já me enche, deixaram a língua em casa, o mundo já me enche. O mundo já me enche, deixaram a língua em casa, o mundo já me enche. O mundo já me enche, deixaram a língua. O mundo já me enche, deixaram a língua. O mundo já me enche, deixaram a língua em casa, o mundo já me enche. O mundo já me enche, deixaram a língua em casa. O mundo já me enche, deixaram a língua em casa. O mundo já me enche, deixaram a língua em casa. O mundo já me enche, deixaram a língua. O mundo já me enche, deixaram a língua em casa. O mundo já me enche, deixaram a língua em casa. O mundo já me enche, deixaram a língua em casa. O mundo já me enche, deixaram a língua em casa. O mundo já me enche, deixaram a língua em casa. O mundo já me enche, deixaram a língua. O mundo já me enche, deixaram a língua. Em tuas mãos quando andas, as gravenhas de subir. Ouçam as lágrimas plantas, sossegadas para te ouvir. Ouçam as águas nas plantas, sossegadas para te ouvir. Não ser bem, não cantas mais. Acabarmos de cantar. Agora começo eu. Acabarmos de cantar. Agora começo eu. Começo eu em coração, anda com nossos amigos. Oh my God, começo eu em coração. Sao com Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.